Então pessoal, fazendo a abertura do vídeo agora, clareou o dia, entrei em, estava escuro aqui ainda, deu uma enchida aqui no aeroporto, a água já voltou bem para o capim, vamos ver se a chame, geralmente quando fica assim, aparece uma estraeira bruta, acompanha aí, acompanha aí, já se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza pessoal? Abraço para todos vocês, que dão uma força e sempre estão assistindo os vídeos, tudo bom, boas pescaria aí. Olha o que acontece, começa a encher, a bocada vem a armarreda aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coisa linda! Show, hein, Taira? Olha só a força desse beijo. Faz força, bichinha. Olha só, a galera é bonita. Vem aqui. Cansou, né? Cansou, vem. Eu acho que deu, né? Opa! Não deu ainda? Vem cá, mocinha. Puta, que beleza de taraeira, mano. Coisa mais linda. Até a próxima lá. Show! Show! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E lá no céu da boca Que show Isso aí Tchau, obrigado Tá aqui ou tá lá em casa, bicho, velho Primeira do dia Show de bola Eita, frog, velho Essa não nega fogo Os biguá Tudo ali, parceiro Assistindo, hein, valeu biguá Então aí de Camarote Fizeram uma revoada E aí 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 Boca de burro. 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 Che govira. Boca de burro. 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 Ela vem afundando por baixo da água, essa que eu peguei, mas não mau água com ela. Afundando? Eu não gosto disso que afunda. Ela vem assim, ela dá uma baixada assim e vem por baixo. Acho que é por causa do bicão que ela tem. Eu estava falando para o Alemão, aqui por causa de ser esse capimzinho e a isca ser assim, ela dá umas enroscadinhas no capim, sabe? Essa, aquela nova? A nova. Mas no limpo, você joga, ela faz tipo... Pum, pum. Parece aquele barulho assim. Aquele dia que eu pesquei com ela, bateu um monte, cara. Só que daí, tipo assim, eu achei assim, quando você joga muito no capim, por causa dela ser a boca assim, ela enrosca muito. Mas que nem lá em Mauá, ou aqui mesmo, quando der uma baixada, que a água não estiver tão no capim assim, né? Apesar que agora está bom, cara. Eu ia para Mauá lá na casa do meu primo, sabe? Ia, ô. Aí de serviçada, não dá tempo. Porque lá em Mauá, tanto em Mauá quanto em Bagia, elas vêm muito pelo barulho, cara. Vem na buia, né? Aham. Você faz o barulho ali, cara, o bicho... Tentei fazer esse sistema até hoje. Não consegui fazer esse sistema até hoje. Eu pescai muito com o coração. Deixa eu prender aqui ao vivo. Ah, aqui. Ah, você passa o coração aqui e daí põe o vizinho. Viu? A traíra pegou e me arrebentou o meu cantamento. E arrebentou porque eu sou burro mesmo, né? A gente é tungo também. Tem hora que não tem hora. Merece se foder. Peguei, olhei meu cantamento já meio puído assim. Eu falei, você rasca. Tá na hora de trocar esse instrumento. E não troquei. Cara, joguei assim... Estourou no meio o castramento. Falei lá, peguei e saí. Essa coisa aqui. Só que eu marquei duas vezes. Duas marcadas. Taquei muito no meio aqui. Você tem que deixar o anzal meio aparecendo. Querendo apontar. Sabe como? Sei. Joguei lá. Peraíra pegou de novo, cara. E era grande. Porque quando eu fiz assim, cara. Hava a ropa dentro da água, assim. Puta merda. Daí... Como não saiu o anzal de dentro do glube, cara. Viu? Mas lá a gente também não sai mais boa, né? Sai, chica. Também pescava lá. Mas eu peguei. Só que lá tá mais difícil pegar. Os caras tão pescando muito lambari lá, cara. É, né? E eles arrebentam. E os caras vão, pegam 10, 12, 15. Mata tudo, cara. As melhores marcas de carretilhas e molinetes. Uma grande variedade de plugues e flogues. Bolsas, estojos e roupas para pesca. Rabetas e motores elétricos. Aqui você compra seu caiaque com os melhores preços do Brasil. Você tem atendimento de quem realmente conhece de pesca. Estou esperando vocês aqui. Muito obrigado, Kelsey. Ainda não vou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.